Um, dois, teste, beleza? Tá gravando. Bom, é o seguinte, estou começando mais um vídeo aqui nesse canal, Blogger Profissional, e nesse vídeo a gente vai recriar uma página de um produto que está vendendo bastante, que ele se chama Leve Mooney. Esse produto, na verdade, ele é exclusivo para os alunos do Kaiser do Iluminado, se eu não me engano, mas eu estava assistindo um vídeo no canal do Tiago Fonseca, e vi que os alunos deles também estavam vendendo o Leve Mooney. Eu, particularmente, não vendo ainda, pretendo vender, mas o que aconteceu? Eu vi e aí comecei a pesquisar para ver qual que era o preço desse produto, onde que estava, entrei na Bripe, não achei, entrei na Hotmart, não achei, entrei em todo lugar e não achei. Mas eu estou vendo que tem muita gente anunciando para essa mesma palavra-chave aqui, Leve Mooney. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no Blogger e pesquisei aqui, Leve Mooney estava disponível, eu acabei de criar esse Blogger aqui, Leve Mooney, vou até visualizar o Blog aqui. Criei o Blogger, ele está vazio aqui, vou até puxar aqui para baixo. Leve Mooney.blogspot.com Acabei de criar, agorinha, criei aqui, que dia que é hoje? Dia 5 de julho. Criei esse Blogger aqui agora, e você pode perceber que aqui não tem nenhuma estatística disponível de visualização, nem nada, criei agora, não tem nenhuma visualização. E o que eu vou fazer? Eu vou criar essa página aqui, de amostra grátis, dentro do Blogger. Se você utiliza Blogger e acha que não dá para criar uma página dessa forma, eu vou mostrar aqui que eu vou criar passo a passo com você, tá bom? Nos próximos vídeos, e vou criar essa página aqui, dentro do Blogger, tá? E quais são as vantagens de criar um site dentro do Blogger? Primeiro, que ele não tem mensalidade, não tem custo, não tem nada. Então, você consegue criar páginas ilimitadas, templates ilimitados, e você não precisa pagar nada. Segundo, que ele é um produto do Google, além de ser grátis, ele tem visitas ilimitadas. Ou seja, para que seu site venha a cair, ou seja, estar indisponível, fora do ar, só se o Google cair, e aí a internet vira um caos, né? Terceiro, que ele pode receber anúncios, receber anúncios do Facebook, receber anúncios do Google, e de qualquer outro lugar, que ele vai suportar tudo isso. E terceiro, que ele consegue qualquer aparência, tá bom? Então, é isso daí. Esse vídeo aqui, ele é bem curto, e nos próximos vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nos próximos vídeos, eu vou iniciar essa criação aqui dessa página de amostra grátis, tá? Ganhe uma caixa grátis. Eu não conheço, na verdade, esse produto, eu vou dar uma estudadinha aqui. E se vocês gostarem, se vocês deixarem like no vídeo, deixar nos comentários, eu posso criar essa página principal aqui, ó. Que ela tem mais sessões, mais coisas, ó, mais imagens. E é isso aí, tá bom? Tô fazendo esse vídeo só pra ser uma introdução de uma nova playlist, que eu vou fazer a criação desse produto aqui, ó, Leve Money, tá? Eu, como eu falei, eu não vendo esse produto, então não vou colocar nenhum link de afiliado, mas eu pretendo vender se ele estiver disponível, tá? Porque eu não tenho dinheiro, por enquanto, pra entrar no curso do Kaiser, né? Pagar lá mil reais. Mas eu gostei muito dessa página aqui, quase que eu comprei o produto só por causa dessa página aqui. E eu vou reproduzir ela, né, pra vocês verem como que faz. E se você quiser saber mais, basta você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui antes de você ir embora do vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Entrando no nosso canal. Eu pesquisei aqui, Leve Money, certo? Primeiro eu escrevi errado e não apareceu muita coisa. Aí eu pensei, deve ser que eu tô escrevendo alguma coisa diferente, né? Aí eu fui e escrevi Leve Money com E aqui, ó. E aí eu percebi que tem poucas sugestões aqui, tá vendo? Não tem tantas sugestões. Então tem aqui alguns produtos e tal, só que tem muito anúncio já disso daqui. Então por isso que eu acho que tá vendendo muito, porque senão o povo não tá fazendo tanto anúncio. Aí eu pesquisei e cliquei nesses, todos esses links aqui, eu cliquei, tá? Um foi dessa página principal, um foi dessa página de amostra grátis, eu acho. Ganhei uma caixa grátis. Esse daqui foi do Shopee, ó. E eu percebi uma coisa, ó. Tem alguns anúncios aqui já, ó. Olha só, Leve Money um vendido, Leve Money dois vendidos, Leve Money cinco vendidos. Ou seja, o pessoal tá começando agora, mas é um produto que ele tá tendo muita divulgação pra pouca gente tentando vender ele. Um vendido aqui em Santa Catarina, dois aqui em Santa Catarina, cinco em Minas Gerais, um em São Paulo e o restante aqui praticamente ninguém vendeu aqui ainda, né? Tem muita gente tentando vender o produto, então ele tá gerando um burburinho muito grande e poucas pessoas pesquisando exatamente esse produto. O outro foi aqui o Instagram, ó, Instagram oficial, Leve Money. Olha só, 12.500 seguidores, né? Então esse Instagram aqui, eu não sei se ele é o oficial ou não, mas ele é o arroba Leve Money aqui, tá? Eu tô vendo que tá tendo muita procura desse produto aqui e não sei. Eu não sei explicar. É um produto que tá começando, né? Aqui no Mercado Livre aqui também, ó, já tem um monte de anúncios. Deixa eu clicar aqui no anúncio pra ver quanto que vendeu. Primeiro anúncio aqui, um vendido. Um vendido é pouco, hein? E pro Kaiser tá falando, pro Thiago Fonseca tá falando, então muitas pessoas vão pesquisar por isso daqui. Vamos ver o segundo anúncio aqui, ó. 500 conto. Eu achei esse daqui meio caro. Nenhum vendido, ó. Novo. Novo. Anúncio novo. E esse anúncio aqui não é pago, viu? Deixa eu voltar aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, esse anúncio, esses primeiros anúncios aqui, eles não são pagos. Ó, eu vou pro próximo aqui, ó. Esse daqui é o meu canal, se você quiser se inscrever, tá bom? Blogger profissional, eu falo tudo sobre blogger. E aí eu vou colocar aqui, leve. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não tem nada de leve money. Leve M. Não completou também. Leve money. Ó, não tem nada aqui, ó. Leve money. A primeira vez que eu pesquisei foi assim, ó. Leve money com I. Aí eu pesquisei. Aí ele apareceu aqui alguns resultados, né? Essa daqui, pelo visto, é a modelo que tem aqui no site. Aqui embaixo, aqui, ó. Essa daqui. Tem dois vídeos dela. Tem um cara aqui falando do curso, o que ele aprendeu no curso. E algumas pessoas aqui provando. Ó, já apareceu até na televisão e não tem tanta gente assim, ó. Aí, ó. Acabou. Acabou. Tem um negócio aqui do Kaiser e tal, mas acabou. Acabou. Então, esse daqui é um produto que tá começando, que tem muita gente falando dele. Aí, o que que eu fiz, ó. Leve money com E. Vamos lá. Colocar leve money com E. Pra ver se tem mais vídeos. Então, é isso daí. Ó, os mesmos vídeos, praticamente. Ó. Ajeitar um pouco desse burburinho que está surgindo aqui nas redes sociais. E também, aproveitando que o meu conteúdo é sobre criação de páginas, vou criar essa página aqui do leve money. Amostra grátis, tá? Aliás, não sei se é amostra grátis. É ganhe uma caixa grátis. Beleza? Então, é isso daí. Espero que você tenha gostado da ideia. E se vocês gostarem do conteúdo, eu posso criar essa página aqui, ó. Se você quer ver eu criando alguma outra página, de algum outro produto, deixa nos comentários. Tá bom? Entre em contato e vamos ver o que vai dar isso daí, né? Isso daí. Gostei muito dessa página. Fica com Deus e tchau, tchau. Fica com Deus e tchau.